Música Calçadão é lugar de todos, tem música do povo Tem marketing em todos os cantos Na conquista do cliente vale a criatividade para chamar atenção E olha aí o alô do Imperatriz Online O Imperatriz Online é a melhor da cidade Faltam poucos dias para o Natal, o Calçadão está lotado E você, já sabe os horários de funcionamento para vir fazer suas compras também? Fique ligado, de segunda a sexta-feira as lojas do centro comercial mais badalado de Imperatriz, o Calçadão Ficam abertas até às 8 horas da noite No sábado até às 6 da tarde E no domingo pela manhã você também pode vir comprar os presentes de Natal E como tem gente que ama o Calçadão É programa de casal passear por aqui Casal, muito legal, tudo de bom aqui Mais um lazer para nós Imperatrizenses E o chegado também da região de Imperatriz Isso é da região ou é de Imperatriz? De Imperatriz E nas compras de fim de ano, itens de roupas e calçados devem bombar nas vendas A Associação Comercial e Industrial de Imperatriz estima que 36% das compras até o fim de dezembro devem ser de vestuário E tem muitas opções no Calçadão O que a senhora está achando desse Calçadão tão bonito para as compras de fim de ano? Lindo e maravilhoso, né? Não poderia ter um Calçadão melhor do que esse, né? Estou muito maravilhada, né? Em ter um Calçadão desse, né? Todo mundo andando, desfilando, né? E tudo bem, né? E a senhora já fez as compras de Natal? Estou andando, estou pechichando, né? Com as minhas metas, minhas lindas, né? Então a gente tem que andar, pechichar, né? Para ver o preço melhor, para a gente poder comprar E tem arte no Calçadão também O povo em volta do artista é o reconhecimento Como é que está sendo a aceitação pelo teu produto? Cara, graças a Deus todo mundo está aceitando, todo mundo está admirando Tem aquelas forças que vêm, que levam o meu trabalho Tem aquele aperto de mão, tem aquele abraço, né? E graças a Deus está tudo aceito, né? O público aproveita para comprar o presente de Natal Enquanto valoriza o trabalho do artesão Presente de Natal já? É, uma pequena lembrança pela arte, né? Que eu vou dar para a minha mãe e meu pai levar para eles E como o Calçadão está lindo Mesmo durante o dia, a decoração encanta imperatrizenses e visitantes Vale uma bela foto para registrar Gostou tanto do Calçadão que vai levar registro? Sim, estou passando a sério aqui Aí eu estou com 20 anos fora da cidade Estou aqui, rotina beleza da cidade, eu morro muito Está gostando do que vê agora, 20 anos depois? Sim, cresceu muito a cidade O pessoal está vendendo bastante, né? Eu já visitei várias lojas aqui, vários pontos Estou amando a cidade E para você se organizar, além dos horários do Calçadão Fique ligado também no funcionamento dos bancos Segundo a Federação Nacional dos Bancos As agências podem funcionar no dia 24 de dezembro Em horário especial, mas respeitando no mínimo Duas horas de atendimento ao público O último dia de atendimento bancário, em 2019 Será 30 de dezembro No dia 31, as agências terão apenas funcionamento interno Música